Oi meninas, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo, tô até descabelada aqui. Então, meu nome é Wanda Duca, né, pra quem tá chegando hoje pela primeira vez, meu nome é Wanda Duca, eu sou professora de artesanato, já trabalho com artesanato há bastante tempo. Sou professora aqui em Barueri, no CCPLs aqui em Barueri. Então, quem não me conhece, né, quiser vir fazer uma visitinha, que mora aqui na região, assim que a gente normalizar, voltar aqui a trabalhar, me manda um recadinho que a gente marca um lugar, vê o qual o CCPL mais perto, pra vocês estarem fazendo uma visita pra gente. Tá ok? Então, quem tá entrando hoje pela primeira vez, meu nome é Wanda Duca, eu sou professora de artesanato, tá? E entra lá no meu canal, dá uma olhadinha, vê que tem bastante coisa, que eu não trabalho só com porta-pano de prato, eu trabalho com outras coisas também. É que eu tento seguir os comentários, tento seguir o que o pessoal me pede, né? Então, seguindo hoje uma seguidora minha, ela tinha pedido pra mim esses prendedores de cortina. Então, hoje eu vim com prendedor de cortina, feito com CD, tá ok? Eu já até cortei um aqui, o outro a gente vai cortar junto, tá ok? Então, o outro a gente vai cortar junto. Então, seguindo aí os comentários, seguindo os pedidos, eu sempre tento trazer o que o pessoal tá pedindo, tá ok? Então, quem tá entrando pela primeira vez, entra lá, vê o que o meu trabalho, vê que eu não trabalho só com isso, o meu trabalho, eu tenho outras coisas também, me segue lá no Instagram, tá? Me segue no Facebook e não deixa de se inscrever, dá um like aí pra mim e aciona o sininho pra receber notificações, tá ok? Meninas, coração calmo, tá? Vamos lá pra nossa terapia ocupacional, que é o artesanato e vamos se livrar aí, porque tem muita gente já com a cabeça ruim e não pode, ok? Eu quero ver todo mundo bem, todo mundo de boa, fazendo artesanato pra aliviar esse estresse de ficar dentro de casa, tá ok? Conto com a presença de todo mundo aí, beijos, volto já, tá? Vou posicionar o nosso celular aqui, beijos. Meninas, voltando, então lista de material, dois CDs, tá? Dois CDs eu já, é... um eu já cortei, tá? Dois CDzinhos, é... eu... bem, toda vez que a gente vai comer comida japonesa, eu sempre roubo os hashi. Eu sempre trago, peço uns dois, três hashis a mais, então esse aqui é hashi, mas quem não tiver o hashi pode usar o palitinho de churrasco, só que aí vocês colocam uns dois ou três, porque ele é muito fininho, não vai aguentar, tá ok? É... essas nossas florzinhas hoje eu já dei uma adiantada e eu usei feltro, fiz a florzinha com feltro, são quatro flores, então duas... Duas, que nem aqui no caso eu usei azul, e duas nesse rosa aqui florescente, tá? Então são duas e duas, são quatro flores então, mas duas de uma cor e duas de outra cor, certo? A fita de cetim, essa que eu estou usando aqui, ela é de... deixa eu ver... Dois milímetros, ou é... dois centímetros, dois milímetros é bom, dois centímetros, tá? Os círculos pra fazer as flores... Ele tem cinco centímetros de diâmetro, é... eu usei essa tampa pra eu marcar o meu CD, mas eu vou ver a medida da tampa aqui, essa minha tampa tem sete e meio, tá? Aí vamos lá, então aqui meninas, ó, eu já marquei, só que eu queria mostrar pra vocês uma coisa que as minhas alunas às vezes cometem muito esse erro Então voltando, meninas, ó, é... na hora que vocês forem marcar o círculo, tá? Na hora que vocês forem marcar o círculo, não tem necessidade de vocês marcarem esse círculo tão forte, sabe? Vincar muito com a caneta, é só um sombreado, fez um sombreado da marca do círculo que você vai estar fazendo, já tá bom, por quê? Porque senão na hora que a gente for fazer a flor, aparece a marca da caneta, tá? Ou senão, o que que você vai ter que fazer? Se acontecer isso de ficar muito marcado, vocês vão ter que cortar um pouquinho pro lado de dentro pra tirar essa marca da caneta Porque senão o trabalho de vocês fica muito feio, tá ok? Então quando vocês forem, é... marcar o círculo, só dá só um sombreado só, tá? Não tem necessidade de você marcar ele tão forte, tá ok? Eu acho que em relação a material e as medidas, eu passei tudo Então vamos começar aqui, ó Então aqui, eu vou marcar com vocês aqui o CD, ó Então é o tamanho da minha tampa Eu peguei essa tampa que eu achei com o melhorzinho, né? Então centraliza ela mais ou menos no meio aqui, ó E marca Essa aqui é a caneta... Essa daqui é a caneta permanente Pra marcar... ó, marquei até a tampa, depois eu vou lavar Essa aqui é a caneta permanente Ela... eu uso ela pra tá marcando meus... Quando eu vou fazer molde nas chapas de raio-x, tá? Mas você pode tá marcando com o lápis Se vocês olharem, eu havia marcado com o lápis aqui, ó Porque desse lado eu consigo marcar Só que como esse CD meu, ele tem esse desenho aqui Não ia aparecer muito bem Então eu resolvi, mas dá pra marcar com o lápis também Mas do outro lado, não do lado prateado Dá pra marcar legal também, tá ok? Marquei o meu CD Já trouxe adiantado aqui Os círculos pra fazer as flores Então o que eu vou fazer, ó Vou cortar o meu círculo Ó, cortei os meus círculos São três círculos, tá? Aí fez isso Eu vou dobrar ele Coloco a tesoura aqui no meio, ó E corto, ó Coloco a tesoura aqui no meio E corto, ó Coloco a tesoura aqui no meio E corto Certo? Fez isso Eu dividi, ó São as pétalas da minha flor, ó Aí vira seis pétalas de flor Tá ok? Aí eu vou colocar a linha na agulha E nó nas duas pontas, tá? Aí eu venho nessa parte reta aqui em cima E aí eu vou fazer um alinhavo Não faço um alinhavo pequeno Um alinhavo um pouquinho grande Ó Não faça alinhavo pequeno, tá? Meninas, eu esqueci na lista de material aí Meia pérola, tá? Mas quem não tiver meia pérola Pode usar botão também Quem não tem nem a meia pérola E nem botão Vocês podem usar o próprio feltro Como miolinho Tá ok? Eu já vou pegar Porque eu acabei esquecendo De pegar a meia pérola Mas você pode usar a meia pérola Você pode usar um botão Você pode cortar um círculo Um pouquinho menor Amarelo Ou se não branco Pra você fazer o miolo da sua flor Tá? Não é por isso que você não vai fazer E outra coisa Que eu quero falar pra vocês Eu usei essas cores aqui Mas você vai usar a cor Que combina com a sua casa Ou a cor que combina com O pedido da sua cliente Tá? Vai depender do que ela pedir pra você Ah, quanto eu posso tá vendendo essa peça? Eu posso tá vendendo ela De 20 a 25 reais Tá? Esse prendedor de cortina, ó Aí fiz isso Vou juntar, ó Você lembra que eu deixei aqui um rabinho? Vou puxar as duas pontas Puxo, ó Acerto ela em cima da mesa E dou um nozinho, ó Essa peça, ela é muito rápida, tá? Ó, meninas Então eu fiz Duas nesse rosa e florescente Aqui nesse rosa e florescente E duas azuis Ok? Até aqui, tranquilo? Então eu vou dar uma pausa no meu CD Porque a gente vai cortar agora esse daqui, ó E pra cortar isso aqui É esquentando a ponta De uma faca Uma faquinha velha de vocês aí Lá no fogão Então eu vou cortar junto com vocês Pra vocês estarem vendo Tá? Eu vou dar uma pausa e a gente já volta Tá ok? Então, meninas, ó Esquenta a pontinha da faca, ó Faca ou estilete, tá? Eu tô usando estilete aqui Mas quem não tem estilete Usa faca, tá? Uma faca velha que vocês têm em casa Porque depois ela fica toda suja, tá? Fica ruim pra depois tirar isso daqui Tá ok? E vocês veem uma faquinha velha aí de vocês Tá ok? Esquentou a pontinha? Vem pra cá Ó, aí vocês vão, ó Em cima do risco, ó E tem que sair lá do outro lado, ó Deu pra ver? Aí volta e esquenta de novo E assim vai Foi a única forma que eu achei melhor Pesquisando aí nas redes sociais Pesquisando no YouTube Nos canais aí Que pra cortar Eu tentei de todo que é jeito Tentei marcando com o estilete Mas não teve jeito, ó Aí vem, ó E vai cortando Ó, dá pra ver Não dá, ó Que passou pro outro lado Ó Certo? E aí vai, ó Meninas, eu vou dar uma pausa Vou terminar de cortar ele aqui E volto pra mostrar pra vocês Antes de eu descolar aqui, tá ok? Volto já Ó, meninas Voltando aqui, ó Eu terminei Aí vocês veem, ó Devagarzinho Que às vezes eu acabei quebrando O outro, ó Ó Certo? Aí fez isso O que vocês vão fazer, ó Uma lixa Ó Vai tirando esses pedacinhos aqui, ó Que ele fica Ele derrete, né? Então ele vai soltando esses pedacinhos aqui, ó Aqui você vai tirando, ó Pode tirar com a Ó Vai forçando que ele sai Porque é um tipo de uma Uma Ai, como que eu posso falar? É um plástico duro Que aí ele fica derretido, ó Você pode ir tirando ele aqui E aí depois você vem, ó Com uma lixinha Quem não tem essa lixa aqui Que essa aqui é a lixa que eu uso pra Pra lixar minhas Minhas caixas Quem não tem essa lixa Pode usar lixa de unha Tá? Só que eu não vou tirar tudo aqui Senão vai ficar Porque eu já vou fazer um, ó Que já tá certinho Tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui Porque senão vai ficar A mesa suja Tá? Aí pode usar essa lixa aqui Que eu acho que ela é 180 Ou senão usa lixa de unha Pode usar uma lixa de unha velha aí Pra vocês estarem terminando Feito isso Até aqui Tranquilo, meninas Ah, outra coisa Que nessa pausa Enquanto eu fui pra lá Ajeitando uma coisa Ajeitando a outra Que eu me lembrei Que não precisa Estar fazendo essa flor De feltro Vocês podem estar fazendo Essa flor também De tecido Tá? Pode estar fazendo De tecido também Como o tecido Ele dá uma desfiada Aqui na ponta Ele dá até um certo charme Fica bonito Então quem não tem feltro Usa o tecido Vai ficar super bonito também Tá? É uma opção Fez isso Então vamos lá Eu peguei essa fita Minha aqui Então vamos lá Cola Que não esquentou Aqui, ó Certo? E vai enrolar Aqui na volta Todinha, ó Bem apertadinho Tá? Aí vocês vão passar Aqui na volta Todinha, ó Ó meninas Tá? Eu usei essa fita aqui De dois centímetros De diâmetro Mas quem não tiver Ah, tem um pouco mais fina Pode usar Não tem problema não Usa a espessura Que vocês têm Infelizmente A gente tá numa situação Aí de tudo fechado Mas não é por isso Que a gente Ah, não dá pra eu fazer Porque eu não tenho O tamanho Que a Wanda falou Não Você não tem esse tamanho Mas você tem um pouquinho Mais fina Um pouquinho mais grossa De dois e meio Usa o que você tem Tá? Não é porque você não tem Esse tamanho Que você não vai fazer Tá ok? Ó, e vai passando Eu vou dar uma pausa Pra eu terminar Ela toda aqui E já volto Tá ok? Meninas Voltando, ó Então o lado Que eu comecei É o lado Que eu vou terminar Tá? Então começa Do mesmo lado E termina Do mesmo lado Passa a colinha Dá uma espalhadinha Ó E cuidado com o dedo Tá? Então o lado Que eu comecei É o lado Que eu vou terminar Tá? Pra ficar Um lado Fica muito lindo E o acabamento Fica aqui atrás Ó Só que O que eu vou fazer Eu vou pegar As minhas flores E eu vou colar Aqui em cima Então quer dizer Quem olhar Não vai saber Onde começou E onde terminou A não ser Por causa dessa Diferença aqui Só que o acabamento Ele vai estar perfeito Que é o que eu sempre falo Artesanato Acabamento perfeito Tá ok? Então vamos lá Continuando O que eu vou fazer Eu vou colocar Uma azul de cada lado E uma rosa no meio Ó E uma rosa no meio Tá? Então eu já vou colar A minha rosa Ah Antes de fazer Eu quero mostrar Uma coisa pra vocês É Eu já não sei Se vocês conhecem Essa dica Se vocês repararem Aqui Eu não tirei o saquinho Ó Não tirei a embalagem Da minha fita O que que eu fiz Como eu já tinha usado Essa fita Em uma outra aula É E lá eu mostrei Como que a gente pode Tá fazendo isso Aqui eu acabei esquecendo Então o que que vocês Vão tá fazendo Ó Vocês vão dar um corte Aqui ó No meio Aqui Certo? Na embalagem de vocês No meio Aqui ó Sabe onde que tá Aqui que a gente consegue ver Vocês vão dar um corte De mais ou menos Uns três dedos E aí vocês vão puxar A fita de vocês Aqui pelo meio Então o que que acontece Ó Eu enrolei ela toda E eu tô com a minha fita Ó Dentro da embalagem ainda Não fica aquele monte De fita esparramada Que a gente não sabe O que fazer Fica aquela boleira Fica parecendo Um forfé de fita Então olha como que fica legal Ó Todas as minhas fitas Eu faço desse jeito Ó Tá Então vocês vêm aqui ó Vamos supor aqui Por trás Aqui ó Eu venho Dou mais ou menos Três cortes No meio Aqui ó Dá pra vocês estarem vendo Que a gente tem uma marca Que é onde foi queimado Pra vedar a embalagem Ó Eu dou um cortezinho Aqui de três dedinhos E puxo A minha fita Aqui pelo meio Ó Com a pontinha da tesoura Eu venho com ela aqui Puxo e sai E aí vocês nunca mais Vão ter trabalho Com fita Toda esparramada Todo aquele Forfé de fita Nos lugares Então quem não conhecia Essa dica Tá Eu tô mostrando pra vocês Aqui hoje de novo Tá ok Então vamos lá Continuando ó A minha rosinha Eu vou colocar aqui No meio Ó E ó Eu coloquei Vocês viram Que aonde foi feito O acabamento Ó Aqui tá perfeito Atrás Tá Que aí eu já Escondo Mais um piquezinho De cola aqui Aqui eu vou dar Uma levantadinha Porque eu quero Elas desse jeito Aqui Uma competindo Espaço com a outra Mais um piquezinho De cola aqui E outra aqui ó Certo Tá ok Até aqui tranquilo Aí eu aproveitei A pausa que eu dei Eu peguei As minhas pérolas Mas quem não tem pérola Meia pérola Pode usar Ou botão Tá Pode usar até Uma pérola Normal Tá Uma pérola inteira Também fica legal Porque ela entra Aqui no buraquinho E fica Faz o acabamento Legal Tá Então já fiz o acabamento Aqui com a minha Meia pérola Quem não tiver Quem não tiver meia pérola Usa botão Quem não tem botão Usa um pedacinho De feltro amarelo Vai ficar muito legal Também Tá Então vamos lá Agora eu vou forrar O meu rashi Quem não tem rashi Lembra que eu falei Pode usar o palitinho De churrasco Que vai dar super certo Também Então o que que eu vou fazer Aqui Vou cortar ele Chanfrado Ó Vou cortar ele Chanfrado Piquezinho de cola Aqui em cima E vem embora Ó Olha como que vai saindo Legal aqui ó Tão vendo Que sai legalzinho Aqui no meio ó Que é aquilo que eu falei Pra vocês Não tem problema Da minha fita Ficar lá Toda a gente coloca Dentro do De um saco Aí fica aquele monte De fita Fica parecendo Um bolão Aí cada vez Que a gente tem que usar A gente tem que tá Às vezes Separando ela Das outras Porque aí Vira um aglomerado De fita Fica coisa mais ceia Então olha aqui Que coisa mais fofa Vai até o final Cheguei aqui Cheguei aqui O final Passo cola Certo Fez isso meninas Vem aqui em cima Piquezinho de cola Certo Coloca a minha Outra flor Mais um pique de cola E coloca o meu miolo Olha meninas Tá pronto O meu prendedor De cortina Tá O que que eu vou fazer Eu vou dar uma pausa E vou levar até ali Na minha cortina Pra vocês verem Como que a gente faz Pra colocar Tá ok Volto já Oi meninas Então ó Voltando aqui Eu vou mostrar pra vocês Junto a cortina De vocês Junto a cortina De vocês Aí eu pego lá O meu pauzinho Que é o rachi Passo por trás Olha como que fica bonito Então pra quem Havia pedido aí Um prendedor de cortina Olha como ficou bonito Tá Então ó meninas Fica um trabalho Bem legal Quem não tem o rachi Usa dois Ou três Palitinho de churrasco Vai ficar muito bonito também E as cores Vocês vão usar Dependendo da cor Que vocês tem O trabalho de vocês Em casa Meninas Minha aula de hoje Tá Eu espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Não deixe de me dar um like Compartilha Meninas Meu vídeo Tá Aí no whatsapp De vocês Nos grupos da família No grupo de artesanato Então me ajudem Tá Compartilhando Dando um like Pra mim Certo Quem entrou hoje Pela primeira vez Eu espero que tenha Apaixonado Pela minha aula Dá uma olhadinha Que tem muito mais Se inscreva E não deixe De acionar O sininho Da notificação Ok Meninas Terapia Terapia Ocupacional Artesanato Vamos usar Essa cabeça Aí E sair Dessa pandemia Tá Vamos levantar Esse astral Aí E vamos Sacudir Essa poeira Tá ok Meninas Muita beijoca Pra todas vocês Fiquem com Deus E amanhã Ou depois amanhã Tem vídeo novo Pra vocês Tá É um porta pano De prato Eu sei que tem gente Que fala E você só faz isso Não Faço outras coisas Mas é o que as meninas Estão pedindo Então eu vou dar um foco Em relação a isso Tá ok Muita beijoca Pra vocês E Deus no coração De todas Tá ok Beijos Tchau Tchau